Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado E a sentença da tuba foi o brago que seja Cristo crucificado Vituperado e flagelado Jesus sofreu o meu pecado Vituperado e flagelado Jesus sofreu o meu pecado Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado Ali estava Jesus ensanguentado por meus pecados atormentado Deus meu Deus meu porque tens me abandonado Clamava a Cristo crucificado Perdoa o povo tão enganado Que cometeu um tal pecado Perdoa o povo tão enganado Que cometeu um tal pecado Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado E ao sepulcro foi carregado O santo e seu corpo foi embalsamado E entre ricos foi sepultado Estando Cristo Jesus já enterrado O seu sepulcro foi bem guardado Após três dias Jesus amado Da morte foi ressuscitado Após três dias Jesus amado Da morte foi ressuscitado